Oi amigos, hoje nós estamos aqui em uma pizzeria, é Soutine o nome, e nós vamos experimentar alguns doces maravilhosos que eles servem aqui. Nós estamos aqui pelo tour, né, e tem umas coisas maravilhosas muito lindas. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Então chegaram os nossos pedidos, né, o meu café é um café com caramelo salgado, é um caputino com caramelo salgado, o do Celso é um latte, ele sempre bebe esse. Aí aqui, olha gente, o que é isso, que coisa mais linda é essa torta elétrica. Ela é de capim-limão com framboesa, esse daqui é uma eclair, né, eles têm outro nome ali, tem outro nome que depois eu vou ver. É, porque a eclair é fuchu, né, fechado. É, aí esse aqui ele é com pistache, e esse daqui é um cheesecake com damasco e mais algumas coisinhas. Então nós vamos dividir, então, né, por curiosidade, nós pedimos esse daqui, ele custou R$29,00, né, se eu for clicar. E nós ganhamos pelo tour esse aqui, que custa R$19,00. E essa torta elétrica aqui, R$22,00. Deu vontade de escolher várias, depois eu vou mostrar ali pra vocês, assim, que é de comer com os olhos a beleza desses doces. Então vamos lá, né, vou experimentar primeiro o meu café com caramelo salgado. Hum, olha que delícia. Isso aqui acho que é pra reencher o caramelo, né, olha a experimentada torrentinha. Vamos ver como é que funciona esse negócio. Segundo o proprietário, o gerente do cheio, ele disse que é um dos doces mais suaves que ele tem. Hum, ele parece um pudimzinho, é bem suave mesmo. Ele tem esse recheiozinho, vou comer o lado, o meu lado aqui, né, porque eu tô metade do Celso. Ele é tipo uma massinha de cheesecake, eu acho, assim, sabe? Não sei se ele tá tipo um pudimzinho. Hum, muito delicado, muito bom. Então, o primeiro, a tortellete, eu não senti muito capim não, né, porque ele também é bem suave, mas eu deixei dele, é, da Promoise é muito gostoso, ele tem aquela, aquela sudez na medida certa, muito gostoso, ele não é um doce sem, um ambiente doce, ele é bem delicado mesmo. Então, tá bem aprovado, eu adorei. Fiz um da lavanda lá que eu fiquei bem curiosa. Próxima vez que eu venho aqui, vou pedir. Esse aqui, então, é com pistache. Vamos ver. Dá vontade de pegar com a mão, né? Mas eu acho que vou pegar com o garfo. Olha só aqui como é que ele é. Tem os pistachezinhos dentro, pelo jeito. Bonito. Ele é mais doce, bem mais doce, mas é muito saboroso. Nossa, vamos lá, mas esse, esse de fora, esse verdinho aqui, ele parece uma espuminha. Aí ele tem esse creminho, olha só, e daí dentro é tipo uma pasta de pistache. Nesse creme de cima, não sei do que que é, mas tem lá na descrição. Vamos ver. Maravilhoso. Céu de pazes. Então, eu quero dar um plus aqui pra crocante que tem nesse creme de dentro aqui, né? Nessa pastinha, e me corrigir, né, gente? Porque eu não sei os nomes técnicos das coisas, depois eu fui olhar, fiquei com a tartelete e mentes. Tanto o primeiro quanto esse são entre mentes, não tartelete. O tartelete são as outras, e nós não pegamos nenhuma. E esse é um cheesecake. Então, vou terminar esse aqui e já vou provar aquele ali. Nossa, mas esse pra mim foi muito bom. Não é? Você acha que foi o melhor, tá? Você acha que... Bom, eu já estaria satisfeita, tenho certeza que o Celso também, mas é que aquele primeiro experimento, ele não faltou, né? Então, a gente queria experimentar com a beleza do produto. E é muito bacana você comer uma coisa bonita também, né? Então, vamos agora pro cheesecake no damasco. Eu sempre gosto dele, esse primeiro pedacinho aqui, essa coletinha. E assim, eu já vi com o pimenta, é de alta, beleza, né? Hum, 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 hum. Eu não percebo um minuto no pano, sabe? E assim, hum, hum, tá bem gostoso. Também? Mas eu prefiro quando era mais baixinha, né? E eu não senti muito o damasco. Dá mais uma mordida. Hum, hum. Hum. Antes de skate. É gostoso. Mas eu senti um pouco de sal. Um pouco mais de sabor do damasco. Eu acho que é muito alto, porque ele vulva um pouco. Mas é delicioso. Agora é tua vez, Sérgio. Porque o meu banheiro começa a comer. Vou mostrar só pra vocês ficarem com vontade aqui as opções. Olha só, os entrementes. Olha que lindas que são. São obras de arte, na verdade. Os tartalés, os entrementes. Ótimo. Uma delícia. Olha que linda. Eu fiquei muito curiosa nessa aqui de lavanda. Próxima vez que eu vir aqui, eu quero pedir esse doce. Aqui, ó. Olha só esse painel. E os preços são ok, né? De acordo com o que tem nos outros locais também. E os cardápios que eu já mostrei pra vocês também. Então é tudo muito gostoso. Olha só, gente. Essas bolinhas, cenoura, vulcão. Que coisa mais fofinha. E aquele de pistache lá atrás. Ai, a gente não vence comer tudo, né? Mas um dia a gente volta pra experimentar os outros. Então finalizando. O café também é muito bom, muito saboroso. E agora nós estamos aproveitando o turno, né? Essa turno é maravilhosa. E até a próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau.